Em tradução livre, eu diria que as soft skills são habilidades sociocomportamentais que os profissionais e líderes têm que desenvolver e ter cada vez mais. E para mim ele é o tema focal da palestra, porque no mundo digital a gente tem que desenvolver essas habilidades a cada vez mais, pois nos herdamos do mundo analógico, o mundo antes do digital, essa crença de que são só habilidades técnicas que nos vão salvar. O problema de hoje é que o digital e a tecnologia já desempenham muitas dessas habilidades melhor do que a gente. A gente tenta comparar com uma tecnologia ou uma inteligência artificial em termos de rapidez de fazer conta, de armazenar informações, de se atualizar, a gente vai perder. E em vez de tentarmos brigar com o digital, então eu proponho um novo modelo, um leque novo de competências e habilidades que possam ajudar justamente a qualquer um se reinventar como perfil complementar a tecnologia e não substituível por ela. Tem uma série de coisas que fazem as soft skills serem diferentes. Primeiro, elas são mais difíceis de se tangibilizar. Afinal, a gente pode dizer, ah, eu tenho proficiência, vamos supor de uma habilidade técnica como habilidade de software, desenvolver software, ou inglês. Isso é medível, fazer uma prova e pronto. Mas como que a gente mede nosso grau de colaboração, de empatia, de pensamento crítico? Isso é mais difícil. Por isso, inclusive, as soft skills nunca foram grande prioridade no ambiente de trabalho, justamente por serem mais difíceis de se perceber. Então, a gente precisa entender que essas são algumas das características das soft skills e, entre elas, podemos considerar, de novo, inteligência emocional, empatia, criatividade, comunicação, pensamento crítico, agilidade, resiliência e assim por diante. São muito importantes no mercado empresarial porque, fundamentalmente, elas, primeiro, permitem a gente mais criatividade, de novo, e pensamento crítico na hora de reinventarmos nosso negócio. Se a gente só segue a risca nossos processos, rotinas e só se apoia nas habilidades técnicas, a gente perde o ponto de vista da inovação, da transformação e a gente, consequentemente, corre o risco, em um mundo que muda, de perdermos o trem da transformação. E uma outra coisa que, digamos, a gente precisa se atentar é que elas verdadeiramente podem ser desenvolvidas. Muitas vezes não se acha isso. Achamos que nos nascemos com certas habilidades e pronto, nós temos que ficar com elas a vida toda. Não. A gente pode desenvolver essas habilidades assim como a gente desenvolve habilidades técnicas. Então, é um pouco disso que eu vou passar hoje nessa palestra sobre soft skills. Para mim, a grande dica é coloque elas na prática e não só acredite que absorvendo informação ou só estudando sobre elas, você vai desenvolvê-las. Isso não é suficiente. Quando a gente pensa, a gente percebe que a informação, a teoria é a base, mas o verdadeiro desenvolvimento dos soft skills vem da prática. Por quê? Porque só as situações verdadeiras que nos façam vivenciar elas, nos permitem incorporá-las. Senão, a gente vai ficar inevitavelmente só no mundo das ideias, no mundo da teoria e não é isso que a gente quer.